Major, that's you? There you go, there you go She killed me Um dia me perguntaram por que engordei, tô comendo dinheiro 44 pesa na minha calça, o que atira, bolinha, brinquedo Eles falam que eu tô flopado, mas sua mina me deu o dia inteiro Ela perde, eu jogo na cara, eu tapa na bunda, mordendo seu peito Olho vermelho inelente, metade da bala no copo derrete Papel no olho, essa armada me cega, parece que a grana me segue Fazendo dinheiro com sete, menos então com 17 Já lucrei seu salário do ano, ela fala que ama, eu digo o mesmo Se um dia eu disse que te amava, desculpa pro tio eu não lembro Vadia me enchendo o saco, quer dar buceta no banco do leque Pra vagabundo eu não passo pano, eu deixo feder na pólvora Eu não venci na vida, enquanto meu mano tá vendendo droga Zero quarenta pega nem fudendo, eu tô correndo pra cumprir a demanda De BH, sentido é bragança, motor do Opala gritando Você no porta-malas se revirando, sou a mina mamando enquanto eu tô gravando Dentro da meca o farol cega, as caixas batem, cê desce a bunda Diversifica-se a mesma merda, desde 2018 Fudido, fudido não me complica, não há de que cê não sabe Eu quase vi o sol nascer quadrado por uma coisa que eu não fiz Ela se droga, se torna, vende, pack no only Ela fatura, a família nem sabe, que ela tem tanto fã no only Meu olho caiu de ibis com honey, eu não banca minha baby com money Ela mama e eu gravo o rosto, escondo a face com balaclava Cê não tem bito de aço, nem com colete, cê trava a bala Um, dois, três, quatro, feijão no prato, é melhor comer pra poder correr Meu money, ele é drug dealer, se ele quiser ele mata você Um dia me perguntaram por que engordei, tô comendo dinheiro 44, pesaram minha calça, o que atira bolinha é brinquedo Eles falam que eu tô flopado, mas sua mina me deu o dia inteiro Ela pede, eu jogo na cara, dou tapa na bunda, mordendo seu peito Olho vermelho inelente, metade da bala no copo derrete Papel no olho, essa merda me cega, parece que a grana persegue Fazendo dinheiro com sete, menorzinho tô com 17 Já lucrei seu salário do ano, ela fala que ama, eu não digo o mesmo Se um dia eu disse que te amava, desculpa putinho, eu não lembro Vadia enchendo o saco, quer dar buceta no banco do Lexus Tchau Tchau Tchau